Olá, amigos do YouTube! E hoje é sempre para vocês mais um vídeo mostrando os jogos que os assinantes da Xbox Live Gold ganham mensalmente. Dessa vez os jogos que vamos ganhar em março de 2018. Lembrando que são dois jogos de Xbox 360 e dois jogos de Xbox One. E quem tem o Xbox One ganha quatro jogos, na verdade, pois afinal você ganha dois do One e dois do 360 que são jogáveis no Xbox One via retrocompatibilidade. Vamos olhar o trailer aqui que a Microsoft liberou com os jogos que a gente vai ganhar em março de 2018. De começo já temos a informação aqui de que são 69 dólares em jogos que a gente vai estar ganhando neste mês e que você consegue até 3.400 de Gamerscore com conquistas através desses jogos. Olha que bacana, então dá para fazer bastante conquista. É jogo aí para conseguir muita coisa para o seu perfil. Já temos aí um teaserzinho dos jogos, olha só, Trials, temos Superhot, Brave, que no Brasil é valente, e Quantum Conundrum, que eu já mostro o melhor dos jogos para vocês aqui. Claro, vamos ver jogo a jogo. Bom, vamos começar o mês aqui com Trials of the Blood Dragon. Que esse jogo aqui, ele pega o Trials normal, que a gente já ganhou na Live Gold, só que ele adiciona uma história toda mais malucona nesse Blood Dragon, que tem inclusive uma DLC Blood Dragon para o Far Cry 3, né? Que também é da Ubisoft, que é a empresa que distribui esse game. E esse jogo é muito bom, é um jogo que parece simples a primeiro olhar, mas galera, eu falo para vocês com propriedade, joguem que ele é muito divertido. Principalmente se você for jogar com amigos, vale muito a pena, muito a pena mesmo. Eu joguei o Trials que eles deram alguns meses atrás, na casa de um amigo inclusive, a gente jogou em 3 pessoas e cara, foi divertidíssimo, é muito bom mesmo. E esse Trials of the Blood Dragon, eu já vi o gameplay dele e ele é muito legal. É mais piradão ainda, sabe? Ele tem uma história piradona também. É bem legal, vale a pena jogar com certeza, viu? Recomendo para vocês. Se você gosta de um jogo de plataforma, um jogo desafiador, ele é bem interessante para você estar aí perdendo umas boas horas, viu? Na verdade dá para perder muito tempo com esse jogo, principalmente se você for jogar o multi dele. Depois temos o Superhot, que galera, esse jogo eu não conhecia, mas aí eu fui pesquisar mais sobre ele, ver as opiniões da galera na internet. E cara, ele é um jogo indie, mas muito interessante. Ele tem uma proposta bem diferente que eu explico para vocês depois desse trechinho que a gente vai ver de gameplay aqui. É um jogo inclusive que me deixou muito ansioso para jogar, viu? Eu vou querer jogar ele já em março aí, embora eu estou com muito jogo acumulado para jogar, né? Mas vocês estão vendo aí que o jogo parece simples, né? Parece nós, mas que gráfico é esse? É que ele é um jogo indie, mas sabe o que é o bacana dele? A mecânica do jogo é a seguinte, Todo o ambiente só ganha vida quando você se move. Então quando você dá um passo para frente, os inimigos também, digamos, dão um passo para frente. Sabe, você atira os tiros que estão ali ao perto de você também vão, sabe, vão se mover. Então o seu movimento desencadeia movimentos ao redor de você. Então você tem que ter muita estratégia no que você vai fazer. Isso é muito legal. Se você ficar parado, pronto, o ambiente inteiro para. Cara, isso é bem legal e eu estou muito curioso para testar esse game. É um jogo indie, então, que acabou me chamando bastante atenção agora, viu? Bem legal mesmo. Para olhar aqui em primeira impressão, eles não parecem que tem isso, mas eu fui olhar gameplays no YouTube e realmente é dessa maneira que funciona aí a mecânica dele. E aqui temos um jogo que, cara, é um joguinho mais suave para a galera jogar. Tipo, eu até acredito que isso aqui vai agradar muito quem tem filho para jogar, sabe? Vai jogar com seu filho, com a sua filha, com alguma criança que você pode estar jogando aí, mas serve para adultos também, é claro, é um jogo de aventura que parece interessante. Claro, é um joguinho mais simples e tal, mas, como eu falei, é um joguinho para passar o tempo, um joguinho que dá para jogar com a criançada principalmente. Eu vou querer jogar esse jogo aqui com a minha namorada, inclusive, eu quero ver se eu zero com ela. Já até falei com ela hoje mesmo, quando saiu esse trailer aqui, eu falei, ó, vai sair o jogo lá daquele filme Valente, vamos jogar junto. Pedi para ela se o filme é legal, porque eu ainda não assisti, ela falou que é bacana, ela já assistiu e eu quero assistir esse filme aí, o Brave, que no Brasil é Valente, eu ainda não vi. E aquele jogo é de 2012, ah, um fato interessante, os dois jogos de One que a gente vai ganhar são de 2016, então não são jogos tão antigos assim. E os jogos de 360 são de 2012, os dois jogos. E agora temos o Quantum Conundrum, que esse jogo também eu nunca ouvi falar na vida, mas interessante também, viu? Galera, é o seguinte, antes de vocês falarem de algum game, testa ele. Por exemplo, esses tempinhos atrás a gente ganhou aquele game chamado Turing Test, que é um jogo de puzzle, cara, que eu não dava nada por ele, eu nem conhecia. Depois que eu zerei o game, cara, eu achei ele muito legal, foi um dos melhores jogos índices que eu joguei na minha vida. Ele é muito da hora, tem uma história profundíssima de fundo e o jogo é bem interessante. Esse aqui também me lembrou um pouco porque ele é um jogo de puzzle, um jogo de enigmas, e em primeira pessoa. Nunca ouvi falar, vou testar, vou jogar todos esses jogos. E sabe por que eu estou feliz? Esse mês todos os jogos eu não tinha nenhum deles, nunca joguei nenhum deles, então estou bem ansioso para estar jogando aí no futuro. E aqui no final a gente tem mostrando onde você pode conseguir os seus jogos da Gold. Na página inicial do seu Xbox One aparece ali um simbolozinho Gold, ali os jogos da Live Gold, ou você pode ir lá nas suas assinaturas e você encontra ali os Games with Gold, que são os jogos para você resgatar. Uma coisa interessante que eu vou mostrar para vocês aqui agora, é quando os jogos vão ser liberados, tá galera? Vou mostrar aqui, olha só, nessa imagem para vocês verem, tem aqui as datas, tá? Vocês podem ver que aqui no dia 1º já de março a gente vai ter o Trials of the Blood Dragon. Esse jogo já vai estar disponível para vocês pegarem. E também no dia 1º a gente vai ter o Brave, que é aquele do jogo do filme Valente, né? Que é um jogo de aventura, vocês viram ali um pouquinho do gameplay, né? Joguinho com gráfico mais simples, mas parece divertido. Ele tem co-op, tá? Eu sei que tem co-op local, multiplayer online eu não sei se tem. Mas tendo co-op local, para mim já vai ser muito legal, vou jogar com a minha namorada, quero zerar junto com ela. E aí, na metade do mês, a gente vai ter liberado aí o Superhot e o Quantum Conundrum. Então a gente vai ter esses dois jogos aí liberados. E sim, esse mês foi mais fraco, galera. Até eu tenho que admitir com certeza isso, mas eu tô muito feliz com o Games of the Gold, cara. Porque são quatro jogos por mês. Ou seja, você vai acumulando jogo pra caramba. E sempre tem jogos ótimos no meio desses aí, sabe? A maioria são jogos muito bons de se jogar. São jogos que vão trazer uma experiência legal pra você. E você vai adicionando a sua biblioteca de games. Aí você joga primeiro, claro, os que você acha melhor. Depois você abre espaço pros jogos medianos. Depois, em último caso, até joga aqueles que são mais simplesinhos. Mas, sabe, tipo, isso aqui, os Games of the Gold, fazem com que eu sempre tenha jogos pra jogar. Eu tenho um Xbox One há quase um ano e eu já tô com mais de 80 jogos. E a maioria deles eu nem precisei comprar. Foi graças aos jogos que eu ganhei da Gold. Claro, temos que exigir aí que de vez em quando tem que vir um jogão. Mas não é todo mês que vai vir jogão. Mês passado foi um pouco melhor que esse mês. Teve lá o Shadow Warrior, né? Que foi muito interessante aquele jogo. Eu ainda não joguei, mas tem vários inscritos que me falaram que o jogo é incrível. Galerinha lá da Live. E seguinte, pra falar em galerinha lá da Live, não esqueça de me adicionar no Xbox Live. Seja você que tem um Xbox 360 ou um Xbox One. Meu nome lá é Marcelo Souza F2. Me manda uma mensagem lá falando que você é inscrito. E se você tiver headset pra gente conversar, a gente pode estar jogando juntos uma hora dessa, tá bom? Inclusive, olha só, o Trials of the Blood Dragon, ele tem multiplayer online. Dá pra gente jogar juntos. Bacana, né? Então, ó, já é um jogo que dá pros inscritos estarem jogando comigo. A gente dá pra jogar e dá, acho que, 4 pessoas ou até mais jogar ele no multiplayer online, o que é bem divertido. Então, ó, conto com vocês me adicionando lá na Live e manda uma mensagem falando que é inscrito, tá? Bom, galera, mas agora sim eu vou ficando por aqui. Ah, muito importante. Vocês já jogaram algum desses games? Se vocês jogaram algum deles, comentem aqui embaixo o que vocês acharam do game. Se é bom, se não é bom, vale ou não a pena jogar. Mesmo que você não tenha jogado, comenta o que você achou através desse vídeo. Qual que você achou o melhor desses aqui? O que eu mais tô interessado em jogar é o Super Hot. Mas o que eu achei melhor é o Trials of the Blood Dragon, que esse aqui eu tenho certeza que é ótimo. Porque o Trials normal eu já joguei e ele é muito bom. Mas o Super Hot eu tô ansioso. O Brave parece divertido. Agora o Quantum Conundrum, que eu tô bem assim, não sei. Eu tenho que jogar. Não consigo nem opinar. Eu tenho que ir lá e jogar ele pra ver qual é que é do game. Mas galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês querem que eu traga vídeos assim todo mês, mostrando os jogos pra vocês que a gente vai ganhar da Live Gold, deixa seu like pra eu saber disso. Me acompanha nas redes sociais. Meu Twitter e Facebook estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Instagram também, né? Lá eu sempre tô conversando com a galera, postando muita coisa interessante. Quando saem os jogos da Live Gold pra baixar, eu aviso a galera lá. Já falo que eu tô baixando e tal. Principalmente no Instagram, eu faço uns videozinhos bem rapidinhos quando eu tô jogando no Xbox One, tá? Mas agora sim, eu vou ficando por aqui. Um grande abração a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui! Fui!